Entre os casos prováveis, 54,9% são em mulheres e 45,1% em homens. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue respondendo pelo maior número de casos, seguido pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Já no ranking dos estados, Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis, 171.769. Em seguida, aparecem São Paulo, 83.651, Distrito Federal, 64.403 e Paraná, 55.532 casos prováveis. Quando se considera o coeficiente de incidência, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, 2.286,2 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais, com 836,3 casos por 100 mil habitantes, Acre, 582,2 e Paraná, 485,3 casos por 100 mil habitantes. E olha só, sobre a vacinação, neste momento, somente o Distrito Federal iniciou a vacinação de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 11 anos contra a dengue. No primeiro dia da campanha, mais de 3.633 doses foram aplicadas em todos os 15 pontos disponíveis lá no Distrito Federal. Goiás já recebeu as doses distribuídas pelo Ministério da Saúde e deve iniciar a imunização dessa mesma faixa etária já na próxima quinta-feira, no caso amanhã, dia 15 de fevereiro, em 51 municípios selecionados pela pasta. Aqui em Minas Gerais, Paracatu, a gente ainda não obteve nenhuma informação com relação, informação oficial, com relação à vacinação de crianças contra a dengue.